Cara, fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Dá um rugido aí. Quem é esse cara? Quem é esse leão? Não. O que tá rolando aí, galerinha? Quem é aquele? É o meu. Sim. Uau. Ai, meu Deus. É o meu ex. É o Joel. Eu tô me sentindo bem nervosa agora. Meu coração tá indo de zero a mil. O Fino tá sentado bem do meu lado. E tá um puta climão. É? Qual é? Qual o nome dele? Joel. Qual é o Joel, beleza? Ele é de Essex. Você tá linda, gatinha. Venham me casar? Meu nome é Joel e a minha ex é a Chloe. Eu tô aqui pra pegá-la de volta. Na primeira vez que a Chloe e eu ficamos juntos, as coisas foram rápidas. A gente se amava muito. Foi bem rápido. A gente foi morar junto. Tudo era um sonho. As coisas estavam indo muito bem até que a Chloe teve a chance de trabalhar em Los Angeles. Aí a gente ficou distante e tudo foi esfriando. Eu acho que se a Chloe não tivesse a oportunidade de carreira, a gente ainda tava junto. Eu tô aqui pra reatar as coisas com a Chloe. Eu vim hoje como um leão, o rei da selva, e eu tô aqui pra pegar a minha leoa. Eu tô parecendo um gatinho, né? Se não tirar a máscara, tá tudo certo. Tá tudo bem, Finn? Chegou assim, né? Pra ser sincero, eu não gostei que é o ex da Chloe. Mas eu ainda tô sentindo a mesma coisa por ela. É ele mesmo? Vai esquecer todos os nomes. Vai esquecer tudo que é nome. Ah, eu vou esquecer os nomes, né? E aí, cara? Muito prazer, muito prazer. É, Ashley, prazer. Agora eu deixo você falar. Vem cá. Ai, meu Deus, calma. Que bom. Assim que Joel, o leão, apareceu, ela se jogou pra cima dele. Então, se isso não mostrar pro fim de como ela sentia a falta dele, eu não sei mais o que vai mostrar. Eu tô suando. Você tá aqui. Beleza, qual que é o esquema? Fala aí, Chloe. Bom, esse é o Joel. É, ele é meu ex-namorado. A gente ficou juntos só uns meses, mas a gente se conhece a vida toda. Quando vocês terminaram? A gente terminou há mais ou menos uns oito meses, eu acho. Eu queria ir pros Estados Unidos e ele não achava que era a hora certa pra minha carreira. Não achava mesmo. É. É. Eu não ia impedir ela de ir atrás dos sonhos, sabe? Foi isso aí. Mas agora eu tô aqui, bebê. É. Nossa, eu tô sentindo um milhão de coisas, porque é um rosto familiar. É alguém que eu passei muito tempo junto, que eu conheço há séculos. Eu não acredito que ele tá aqui. E aí, por que você veio? Ah, eu vim pela Chloe. Ela é o principal motivo. Acho que tá na hora de reatar, tá ligado?